Salve, salve galera! Salve, salve. 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 Salve, salve. comércio fechado por fechado mas o supercado estava lotado os postos notados até sexta-feira tudo notado aí alguns algumas situações estão abertas aí então o que é hospitais é a farmácia é o mínimo domínio mas só que se tem gente que não trabalha 100 dias o mercado de entretenimento fotógrafos músicos estão todos parados os restaurantes não pode abrir pós horário perfeito até 5 e meia da tarde tem que fechar tudo esse cara agora seguinte vá lá em cada um de estabelecimento desse fala com cada empresário aquele pequenininho aquele médio aquele maior desde que ele está enfrentando o que ele está acontecendo com ele não precisa contratar uma empresa cento e vinte e sete pontos outra coisa quem ganha 150 pila 150 reais por hora para trabalhar com o empresário que ganha isso por hora com o cara que trabalha de 150 reais por hora para avaliar a sua empresa como vai acontecer é muito dinheiro né cento e vinte e sete mil eu acho muita grana aí eu vi aqui que outras outras cidades pagaram mais caro mas também é um absurdo sacanagem nós não temos que copiar ninguém tem que fazer o que é certo então pô pelo amor de deus né quem o coi que está fazendo trabalho segurando a onda não tem uma equipe lá também determinada para poder ajudar chama novamente os amigos assim que chama os amigos os empresários da cidade vamos lá vamos sentar todo mundo como que nós vamos retomar pós-covid só que existe um porém nós não sabemos até quando vai o covid nós não sabemos até quando vai epidemia por isso que nós temos que avaliar com carinho responsabilidade até quando vai você sabe os médicos sabem o coi sabe o prefeito sabe a câmara nos pós sabe o juiz o promotor sabe até quando vai a pandemia não sabe por é uma realidade diferente para todo mundo existe o vírus temos que agora ter responsabilidade mas a retomada econômica tem que ter responsabilidade também do dinheiro porque não é cento e vinte e sete mil reais que vai salvar todo mundo os caras são os gêmeos que vão salvar a tua empresa da falência então o pequeno tem que ser ouvido o médio tem que ser ouvido e também o marco tem que ser ouvido mas principalmente quem está se lascando bastante agora são os pequenos estão se lascando demais está bem difícil aí porque é essa retomada imagina nove e meia até cinco e meia da tarde tá bom fechou tudo e final de semana novamente vai estar fechado o comércio temos que avaliar pessoal nós mostramos uma lotérica lotado lotado porque todo mundo é só a partir de nove e meia se fosse a partir das oito horas com distanciamento com mais espaço com mais horários flexíveis seria mais tranquilo eu também não sou dono na verdade eu também não sei o que fazer só que cento e vinte e sete mil não dá para gastar nessa palestrada cara por sem licitação a mente a proposição de ações para retomada econômica do município de cascavel pós-pandemia com 19 ou pós-pandemia como falei empresas que estão aí né sem legibilidade sim a contratação de empresa para realização de consultoria para diagnóstico planejamento e proposição de ações para retomada econômica do município de cascavel pós-pandemia covid-19 eu acho o seguinte esse é o momento que o SEBRAE a SIC a MIC todo mundo tem que juntar as forças as pessoas têm que se doarem os coaches da cidade os grandes nomes da cidade na área econômica os economistas ajudem a cidade de cascavel mas não cobre pô vai cobrar agora no momento desse tem que se doar caramba que cacete o cara tem que se doar e o SEBRAE pô tudo bem tá aí mas pô aquele empresário que tá 30 anos na cidade ele eu não entendo do comércio dele ele não sabe que ele tá atravessando agora aquele coitadinho tá batalhando pra caramba ele sabe da realidade dele essa galera tá fechada 100 dias sabe da realidade deles pergunta para ele como funciona o que que ele pode fazer para melhorar mas tudo bem aí chega alguém fala assim cara eu sei como funciona tá bom vamos ouvir mas seria momento de doação não de cobrar não é momento de cobrar é momento de doar e SEBRAE tem muita grana né cara não tô desmerecendo aqui a qualidade o trabalho dos profissionais e todo mundo eu sei que uma empresa sólida nível brasil conceituado no exterior os profissionais os profissionais merece mas já tem a grana deles cara contratação pô sacanagem então seguinte fica a minha indignação vou pedir mais informações não é assim que faz a parada não nós sabemos que existe o problema e cada um tem que se cuidar tem que usar máscara tem que ter distanciamento tem que ter o álcool em gel mais cento e vinte e cinco cento e vinte e sete mil para você dispensar uma licitação e contratar uma empresa a mais saiu barato saiu barato quanto até o dinheiro por dinheiro do povo aí é fácil o trabalho barato outra coisa por esse momento de todo mundo se unir é um momento de união como eu falo se chegar se tiver chegando álcool máscara tivesse chegando várias situações de cesta básica que é para chegar na população que está atravessando o perrengue e as pessoas estão perdendo seus trabalhos aí sim o empresário está tendo que dispensar seus empregados um dono coração não sabe mais chegando os boletos para pagar não sabe o que fazer mais a água luz e tudo mais se a nepar já tem um perrengue aqui com a cama se paga o bicho está pegando e o corpo a comendo também a gente vê que está todo mundo cobrando alguém deixa de cobrar sua conta alguém deixe de olha vou dar um jeitinho no teu aluguel não deixa pode fazer uma avaliação mas vai querer receber então galera o seguinte vamos lá mão na consciência esse momento de união gente tem que ser gasto agora com coisas prioritárias esse momento posso ouvir que ninguém sabe que vai acontecer se vá se vamos passar logo por isso ou não então na verdade a única coisa que me dignou olha que eu vejo cento e vinte e sete mil para contratar um planejamento para avaliar pós pandemia o que vai acontecer aí aí não dá pós pandemia e se sua empresa nem tiver mais aberta fechada que vai fazer aí você explica para os caras aí vão fazer consultoria e os demais